Olá, bem-vindos ao Mega Game, seu quadro semanal que atualiza você no mundo dos games com apoio da Mega Mídia Informática. Sim, sou eu que estou aqui hoje ocupando o lugar do Panceira, que se foi para entrar algo... Eu ia dizer melhor, mas entenda como você quiser. Enfim, hoje o Mega Game está muito especial porque a gente tem a presença do Marcel Branco, que é coordenador do curso de jogos digitais da Fevale, tudo bem? Estou tranquilo, estou. Bom, Marcel, eu queria primeiro que tu explicasse para o pessoal o que te levou a ir trabalhar com games. Primeiro, gostar de games, né? Essa é a primeira coisa. Essa eu acho que é a única condição que não tem volta. Se não gosta, não vale a pena ir lá. Agora, tem um monte de coisas, para além de gostar de games, que fazem da indústria de games um lugar interessante de trabalhar. O primeiro é que tu está cercado de pessoas completamente diferentes, né? Então, tu tem profissionais da arquitetura, engenharia, programação, animação, artes visuais, todo tipo de artistas, diretores de cinema, de vídeo, de tudo. E tu trabalha com esse tipo de time. E isso é bastante estimulante para quem aguenta o tranco. Isso é bastante bacana. Então, aí a gente faz do roteiro até o produto final. Isso é uma experiência fantástica. Se tu junta isso ao fato de que tu aceita que tu não vai jogar tanto, porque a quantidade de trabalho é enorme, né? Tu está feliz. Sim. Hoje, o acesso que o pessoal tem para programas que desenvolvem aplicativos, para celulares que fazem minigames, é muito grande. Como funciona para os jogos? O que tu precisa para criar, desenvolver um jogo? Eu tenho que ter... o mais difícil são as pessoas, tá? A gente tem uma série de softwares, de coisas e de técnicas e processos, mas o complicado é tu... Não basta pegar um desenhista, né? Ele tem que entender um pouco do resto do processo. Não basta pegar um programador, ele tem que entender um pouco do processo. E não basta pegar todos os outros caras, 20 caras lá, cada um de um pelo diferente, e colocar eles e eles não se suportam. Isso é difícil. Todo o resto é uma... né? Isso é... Todo o resto é gerenciável. Mas a gente tem hoje muitos softwares, né? Então, se o cara quiser fazer em casa, sozinho, evidentemente o produto não tem resultado profissional, mas nós temos um monte de ferramentas que podem ajudar a fazer isso. Agora, quando normalmente, quando se fala em ferramentas, se fala em ferramentas de programação. E a programação é uma pequena parte do mundo bem mais vasto, né? Então, normalmente os gargalos estão em gameplay, em arte e também em programação. Para todas essas áreas, né? Tem uma série de programas aí que estão disponíveis aí, estão na vida, né? Agora, se quer realmente aprender a fazer games, isso é outra coisa. Porque, tecnicamente, eu posso aprender qualquer tipo de software. Mas fazer game é outra história. Não se trata de eu dominar um software. É muito mais que isso. É dominar o software dentro de uma cadeia extremamente complexa de produção. Então, se eu não concordo contigo, mesmo que seja ótimo, aí eu seja ótimo no que eu faço, o game não sai. E essa mágica não rola. Tá certo. E o pessoal que está em casa agora, que está vendo e que, ah, curte muito games, também sempre tem vontade, tem, às vezes, até bola história já, para ter todo um game montado na cabeça. Quer desenvolver, quer pôr isso em prática, quer trabalhar com isso. O que eles devem procurar? Às vezes, tem cursos, cursos técnicos, como é que faz? Tem cursos técnicos, tem cursos superiores, né? O cara se forma hoje, né? É um curso já bastante conhecido, né? Tem, mas, tem curso. Desde curso técnico, ensino médio, tudo tem preparação para jogos. E o cara se forma em jogos se escolher o terceiro grau em jogos. E tem pós-graduação em jogos e, breve, aqui no Brasil, vão ter mestrados e doutorados em jogos. Isso, quer dizer, o cara pode ficar estudando toda a vida e trabalhando nessa área. Mas, para esse cara que está procurando, que acha que jogos são legais, a primeira coisa que eu digo é, cara, tu gosta de jogar. Isso não tem nada a ver com fazer game. Então, é evidente que a pessoa que vai lá fazer game gosta de jogar. Isso é uma condição, ensina com a não. Agora, a gente vê todos os dias, né, dentro da universidade, os caras chegam para fazer jogos e, quando chega lá, não, mas tem que trabalhar muito. Eu não tenho mais fim de semana, eu não tenho mais nada. É verdade. Essa é que é a vida dos desenvolvedores de jogos, né? Ela é extremamente interessante, ela é extremamente rica, mas a vida se escoa ali dentro. Sim. Tem, o pessoal também pode optar por outros cursos. Quer dizer, tem cursos de design, programação, que, às vezes, eles terminam o curso e vai sempre se formando e indo para a área de jogos, né? Quer dizer, a área de jogos também precisa de pessoas, assim, trazidas de outros cursos. Sim, tem, isso é bastante comum. A gente, o ideal não é esse, né? Se você quer fazer jogos, tem que fazer um curso de jogos, né? E aí, fazer lá a programação. Mas, na prática, os cursos de jogos acontecem no Brasil há cerca de seis anos. Foi o primeiro que aconteceu. Seis ou sete anos. Não sei uma data exata. Antes disso, o cara não tinha opção. Então, ele ia fazer programação, ele ia fazer artes visuais, ia fazer arquitetura, todas essas que compreendem a coisa. Agora, hoje, se o cara está pensando em fazer, eu falo, cara, porque mulher quase não tem ainda, não é problema. Se o cara quer fazer jogos, ele tem que fazer jogos. Jogos mesmo, curso de jogos, né? E depois fazer pós-graduação em jogos. Mas isso é um recado forte. Quer fazer jogos, tem que se profissionalizar. É de verdade e é difícil. Agora, é bom demais. Tá certo. Tu também tem uma desenvolvedora de games, né? A Ludema. Com as suas novidades que vocês estão disponibilizando aí pro pessoal, como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês, saber mais? É, eu, assim, pode entrar em contato, claro, a gente quer, mas a gente está lá disponível no nosso site. Mas, de preferência, não entre em contato com a gente, cumpre o nosso jogo, né? Tá certo. A gente tem alguns jogos aí, né? Rodando Android, Apple Store, tem alguns jogos que, né? O jogo dos zumbis, World League Zumbis, estreou há 60 dias, foi um dos 25 mais baixados na Itália, Alemanha, 50 mais baixados na Europa. A gente tem um público fantástico na China, não me perguntam por quê. É um jogo de zumbi na China, interessante. E Coreia do Sul, vários mercados aí. A gente está bem feliz, né? As pessoas estão jogando. Tem aí algumas dezenas de milhares de pessoas agora jogando o nosso jogo. A gente está bem contente. Que jogo é? World League Zumbis. Vai lá, joga, é divertido, é bacana. São zumbis atletas que fazem esportes e cuidam do corpo. É bem interessante. É um barato, né? O barato mesmo é pensar que a ideia nasceu num projeto, num guardanapo, e aí encontrou as pessoas certas, de um jeito certo, e aquilo se transformou do concept inicial até um produto bem acabado e que está chamando a atenção no mundo todo. Isso nos deixa muito feliz, realmente muito feliz e muito orgulhoso. Tá certo. Eu gosto de pensar na ideia de que o game é sempre como se fosse uma história, talvez um filme, só que tu é o personagem, né? Tu está sendo o personagem e fazer o que quiser, então também pode mudar a história dele, né? Então tá, Marcia, eu queria te agradecer pela presença aqui do Mega Game. Eu te agradeço. Está sempre convidado para voltar. Esse foi o Mega Game de hoje. Fique ligado que na semana que vem tem novidades no mundo dos games. Sempre lembrando que o Mega Game tem o apoio da Mega Mídia Informática, com lojas no Bourbon Country, Ipiranga, Shopping Total e Barra Shopping Sul. Ou você também pode comprar os jogos pela internet mesmo, pelo site www.megamídia.net. Lembrando que na Mega Mídia você também encontra teclados, mouses, fones e mousepads especiais para usuários de game. A gente fica aqui e até semana que vem. Este quadro tem o apoio de Mega Mídia Informática.